Eu acho o seguinte, gente A hora de brincar O pessoal acha Nós temos uma turma aí Por muito videogame na cabeça Muita interação com as coisas virtuais As pessoas acham Que não acontece nada A vida é cruel, cara A vida é cruel, uma guerra é isso aí Quantos anos vai demorar agora Para você reconstruir o Mariupol Vocês viram vídeos de Mariupol? Dá uma olhada, cara Nádia Roque, um grande beijo para você Grande beijo para você, obrigado Pessoal, vamos dar o like Vamos chegar a 6 mil pessoas, vai Vamos chegar a 6 mil pessoas E daqui vamos todo mundo para os Jogos de Guerra Vai estar o Luiz Cavagucci O Albert Caballé e eu A gente vai estar lá nos Jogos de Guerra Com a mesma alegria Mesmo jeito de falar Mesmo entusiasmo Mesmo vontade de levar a informação para vocês E essa semana a gente vai ver se faz o nosso O nosso A primeira live interativa Com o mapa da Ucrânia Mandei fazer um mapa especial para vocês aí É, o Dedé está falando que ele viu as imagens na FP A guerra é isso aí, cara Lineal, um grande beijo para você Tá, meu amor? Obrigado por tudo aí É, o pessoal acha que a realidade é igual nos games, gente Videogame não tem refugiado, pessoal Videogame não aumenta o preço da tua gasolina Na hora que você começar a andar a pé Você começar a andar a pé Que você vê que não dá mais para pegar Uber Olha, esses dias eu fui pegar um Uber Uma corrida curta Aqui Corrida curta não Corrida média Do centro para a rodoviária Rejeitaram a corrida quatro vezes Aí a hora que chegou Um que aceitou Eu falei Vem cá, mas por que vocês estão rejeitando? Porque ninguém está aguentando o preço da gasolina A gasolina está oito e pouco A hora que ela chegar a doze Você vai lembrar do que eu falei Aí você vai lembrar Cris, a gente tenta fazer o melhor possível, cara A gente Olha, pessoal Vou ser sério Hoje É o que eu falei Vão ser oito vídeos no total que eu gravei Oito gravações Você chega no final do dia, na boa, cara Parece um tubo de pasta de dente que pegaram ele Tiraram toda a pasta Não sobrou nada Chega no final do dia Depois de oito vídeos Você chega no final do dia Você não é mais nada Tiraram toda a pasta de dente ali Tiraram tudo Moeiro aquilo lá É impressionante Pois é, o Mauro O pessoal do Uber vai cancelar mais Porque a gasolina vai subir Mas eu mostrei para vocês 119 dólares o barril, cara 119 dólares o barril Ele estava 75 em julho do ano passado Ele já está 119 dólares Faça os seus cálculos Ele foi de 75 em oito meses Ele aumentou 60% Quanto é que vai ser o final da bomba Eu não sei Eu não sei Quando é que vai ter Eu não sei Eu vou pro Road